Olá, seja bem-vindo ao canal do Shopping do Conte. Eu sou Fernando e vou apresentar mais um produto da Amazon e espero que vocês gostem. Vou apresentar a moto elétrica Scooter Fera F300. Assista um vídeo do canal Compras Online BR. Olá pessoal, olha só esta moto elétrica que você pode estar adquirindo. Esta é uma moto elétrica Scooter Fera F300 com motor elétrico de 1500 watts que pode render uma viagem de até 45 quilômetros. Ela é bem silenciosa e tem suporte para transportar até 180 quilos. O seu painel é em LED e fornece informações da velocidade e também do status da carga de bateria. E falando em bateria, ela leva de 4 a 6 horas para ficar totalmente carregada, ok? E para mais informações é só acessar o link da descrição. Finalizamos por aqui. Forte abraço e até a próxima. E por hoje, é só. Se você gostou do produto, embaixo clique no link da Amazon. Também está o link do canal Compras Online. Até a próxima, se Deus que quiser. Compras Online BR.